14 horas e 7 minutos desta sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021. Primeiro Salutes do Ano, feliz ano novo para todos, vocês acompanham o programa Salutes. Agradeço pelo apoio, desejando que este ano seja um ano um pouco melhor, bem melhor do que o ano passado, por conta da Covid, por conta das pataquadas que fizeram por conta dessa pandemia que de fato existe. Mas fizeram um monte de pataquada, inclusive tem uma das próximas pautas, vamos trazer a doutora Nisi Yamaguchi, estamos já programando para trazê-la, para falar dos tratamentos preventivos em relação à patologia. Ela fez uma gravação recente aí com o doutor Peter Liu, muito interessante, falando de várias possibilidades, inclusive um dos temas hoje, eu não sei se o nosso entrevistado vai falar ou não, mas eu vou perguntar. Ele acabou de chegar, porque chove torrencialmente aqui em São Paulo e ele veio do interior, São José dos Campos, não é isso? São José dos Campos e aí ficou preso na marginal e realmente atrasamos um pouquinho o nosso programa de hoje. Para quem está sintonizando pela primeira vez, o Salutes foi originalmente criado em 2009, com uma proposta de ser o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a medicina chinesa e a acupuntura, que são minhas especialidades clínicas, mas também falamos da medicina da floresta, medicina ayurvédica, medicina tibetana, e linkar com o que há de mais moderno na área da saúde, da medicina, da medicina não é alternativa, medicina integrativa, que vai ser a medicina do futuro, que não é do futuro, já é do presente. Falamos agora ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 Vivo HD, pelo site www.tvguarulhos3.com.br, e pela minha página do Facebook, o Felipe, que está aqui hoje, qualquer coisa, se ele não me streamar aqui, ele está perdido, mas ele já streamou, está vendo? Quando a gente está aqui pessoalmente, já streamou, nós estamos também na minha página do Facebook, pelo qual o internauta pode encaminhar perguntas, críticas e sugestões. Primeira meia hora do programa será também apresentada pela TV Aberta, em São Paulo, pelos canais 9 da NET, com 8h30 da Vivo Analógico, 8h30 da Vivo Fibra, geralmente às quartas-feiras, às 11h da manhã. E também falamos ao vivo pela ComBrasil, muito, é uma conquista muito grande para o programa Saludes, porque nosso programa está, viu, do Fred, em todo o território nacional, ao vivo, pela ComBrasil, via satélite, nos canais 28 da Sky e Oi TV, também 28, canais 3 da Claro, via Embratel, e canais 239 da Vivo e GVT, e também pela nossa TV, canal 20, e aí é exibido todas as segundas-feiras, das 13h às 14h. Para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Waldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, onde eu fui professor e também diretor da entidade. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ da Universidade de São Paulo, desde 2005, pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas, participado em diversas palestras, pós-graduação em física quântica e bioresonância aplicada à saúde, e também em física quântica e medicina energética, promovidos pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa, aqui na TV Guarulhos e na ComBrasil. Música Música Muito bem, hoje a nossa pauta é um dos temas que eu mais gosto de tratar. Nós vamos entrevistar um amigo, amigo do nosso programa, já deu várias entrevistas, tanto na Altevi, a TV Guarulhos já não foi não, né, doutor Vilfredo? Quando era lá no centro. Quando era lá no centro. Eu estou falando do doutor Vilfredo, eu nunca sei falar o nome dele, Irasabal. Irasabal Urushi. Irasabal Uchi. Urushi. Urushi. É isso. Urushi. Doutor Vilfredo Irasabal Urushi, graduado, pós-graduado em Ciência Física na Universidade Nacional Maior de São Marcos e pelo ITAP, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Ele mandou lá um longo currículo. Gostaria de começar. Seja muito bem-vindo ao Salute. É um prazer recebê-lo, doutor Vilfredo. Muito obrigado, José Carlos. João. João Carlos. Você erra o meu nome e eu erra o seu e fica tudo a zero a zero. E, antes de nada, primeiro dar um parabéns pelo novo estúdio que está aqui. A pandemia parece que fez bem para você. Só melhorou. Só melhorei, né? Você não sabe as coisas. Todo mundo acha, só melhorei os tomas, cachaça que a gente toma, ninguém vê. Isso é verdade. E um feliz ano novo. Feliz ano novo. Muito obrigado. Para toda a turma, para todos os ouvintes, participantes e muito obrigado por este convite. Não, você tem uma cadeira cativa aqui. A gente sempre aparece pessoas aí querendo dar entrevista, das mais variadas correntes e tal. E a gente é muito criterioso na escolha dos nossos entrevistados, né? E você tem cadeira cativa aqui, né, doutor Vilfredo, por conta da sua competência, por conta do seu empreendedorismo, pelo seu desbravar, pelo seu trabalho de divulgação da ozônio-terapia aqui no Brasil. Embora você já tenha tratado desse tema em programas anteriores, doutor Vilfredo, eu gostaria que você fizesse um breve resumo sobre como é que foi descoberto o ozônio e como é que você começou a se interessar pelo assunto. Então, quando eu estive fazendo a pós-graduação no Ita, lá no final dos projetos, eu tive um projeto aprovado pela FAPESP para a construção de geradores de ozônio para tratamento, para saneamento básico. Saneamento básico. Saneamento básico. E nós iniciamos ensaios de aplicação de ozônio em tratamento de fluentes e em tratamento de água. Desgoto. Desgoto e também de água. Então, estes ensaios foram realizados. Um deles foi no município de Piracicaba e depois lá no Centro Tecnológico de Aeronáutica mesmo foi feito um piloto de tratamento de água. Quando foi isso, doutor? Isso foi entre 2000 e 2004, mais ou menos. Então, naquela época, já tinha iniciado a fabricar geradores de ozônio de porte industrial e, posteriormente, com uma participação que eu tive em um congresso em Cuba, onde me interei de todos os avanços que já tinham na ozônio terapia e, voltando praticamente desse congresso, junto com o doutor Lacos, que em paz descanse, e o doutor Coimbra, que ainda está presente entre nós, foram construídas praticamente máquinas dedicadas para a ozônio terapia. E, hoje em dia, praticamente, nasceu a empresa Ozone Life em 2007, mas a empresa tinha nascido um pouco mais antes. Mas, como o Ozone Life, apenas desde 2007, então, máquinas que pesavam 50 quilos se transformaram, hoje em dia, em máquinas que pesam 3,5 kg. Inclusive, uma portátil de uma malinha, no qual eu tenho, inclusive. Sim. Então, tudo isso, praticamente, foi o desenvolvimento, o trabalho dentro da empresa e sempre tendo em mente que tudo o que nós estamos fazendo tem que ter um benefício na sociedade. Sim. E, em paralelo, começamos também a organizar cursos e congressos, porque se tem que dar valor àqueles profissionais que estão fazendo a ozônio terapia e tenham onde divulgar os seus trabalhos, os seus relatos de casos. Então, nós já temos organizado o primeiro e o segundo encontro, onde tivemos, somando tudo, ao redor de 150 trabalhos publicados, e desses trabalhos, hoje em dia, nós já temos ao redor de 10 trabalhos, daqueles trabalhos que foram relatos de casos e publicados em revistas científicas. Isso é uma satisfação para nós, isso é o que nós trabalhamos dentro do Instituto. Então, a divulgação da ozônio terapia não é só na parte comercial e, sim, na parte científica. Temos organizado, no ano passado, um seminário dedicado ao COVID sobre tratamento que estão fazendo com ozônio e, inclusive, a forma profiláctica que estão utilizando lá no Peru. Essa é a pauta do nosso programa. Não vai me contar tudo agora, que nós estamos começando o programa agora. Sábado. Não vai me contar tudo agora. Não vai me derrubar. Que me deixar sem pauta, doutor Wilfredo? Nós vamos falar sobre isso, exatamente sobre isso. A doutora Nízia, inclusive, falou recentemente de várias medidas e que estão ainda incipientes aqui no Brasil, as medidas profiláticas para o COVID com ozônio. No qual eu acredito. Eu sou um fã número um do ozônio. Eu tenho, exibo, sou um paciente, incrivelmente, sou fã número um. Antes, porém, disso tudo, conta aquela historinha básica, rápida, como é que foi descoberto o ozônio, que é muito legal aquela história. Sim. O ozônio, para quem não conhece, é uma molécula formada por três átomos de oxigênio. E o oxigênio que nós precisamos para isso está no ambiente. Aqui no ambiente, nós temos oxigênio ao redor de 20% e a maior parte é nitrogênio, 78% por aí. E depois tem outros gases. Mas, e desse oxigênio que, hoje em dia, estamos vendo a falta da necessidade em Manaus, onde eu vi uma foto que dizia Manaus ou Amazonas, o pulmão de oxigênio para o mundo. E a falta de oxigênio que, infelizmente, está acontecendo. Então, esse oxigênio é colocado nos cilindros de oxigênio medicinal e, através desse oxigênio, quando passa por uma máquina, se forma ozônio, através de uma descarga elétrica. Então, na origem, quando Vance Marum fez uma máquina daquelas brincadeiras para fazer faíscas, ele literalmente fez uma máquina para brincar, porque ele era físico, estava trabalhando em uma biblioteca, e fez a máquina naquela época em que a eletricidade estava todo um boom. Todo mundo fazia máquinas. Então, ele deixou... Começou como um brinquedo? Com um brinquedo. Aí, ele deixou ligado a máquina e sentiu o cheiro quando ele voltou. Então, esse foi o primeiro impacto que teve o ozônio. E, depois disso aí, quem estudou e fez toda a formulação foi Chobin. Ele é químico, doutor em química, suíço, e orientava muitos trabalhos. Um dos alunos dele entregou para ele, professor, isso aí não é nada mais que oxigênio deformado, que se chama, tecnicamente, oxigênio alotrópico. Que é o ozônio. Isso. E, naquela época, eles chamavam de oxigênio cheiroso. E deram o nome de ozônio porque, em grego, ozein significa cheiro. A partir de aí, veio o nome de ozônio. Agora, dizem que o ozônio, você ficar inalando o ozônio não é muito bom, né, doutor? Sim, porque o nosso sistema respiratório não tem... Capacidade, né? Capacidade de ser antioxidante. Então, não tem capacidade de digerir isso. Ele absorve e ele fica alisado. Então, é o único órgão por onde não se deve aplicar ozônio. Se deve tomar muito cuidado em estar inalando ozônio. Vamos falar um pouco de quem é o doutor Vilfredo Irasabal Ursi. Isso. Acertei? Isso. Fala um pouco do seu currículo. Você mandou um currículo de extenso, mas eu sei que você é doutor, tem pós-graduação e várias coisas, inclusive em plasma, né? Sim, é que a especialidade que eu fiz, eu fui formado, graduação, mestrado e doutorado em física. E no doutorado eu fiz em física de plasmas. E a física de plasmas é a base, o princípio básico de um gerador de ozônio. Quando se fala o que é um plasma em física, antigamente tínhamos as lâmpadas fluorescentes, que é um gás ionizado. Que é a RPD da nova ciência que trabalha com esse plasma. Exatamente. Inclusive, eles têm um tubo onde fazem um plasma. Aliás, nós temos uma máquina dessa lá no nosso consultório que é a menina dos olhos, né? Que é o RPD, que é um plasma ionizado mesmo, né? Esse foi, no laboratório, uma das coisas que a gente ficava medindo as densidades eletrônicas e tudo isso. E o pessoal fala assim, mas será que funciona essa lampadinha, né? Sim. Exatamente. Então, aí quando se faz o plasma, você tem o gás ionizado e as propriedades dele é o que nós estudamos. Então, dentro dessas propriedades, você tem densidade de elétrons, por exemplo, ou densidade de íons. Como é que mede? São aparelhos? Lentes? Sim. São sondas eletrostáticas que se colocam e se fazem umas curvas. E através das curvas se faz um pouco de matemática e através disso aí se calcula as densidades. Então, isso, tudo isso já foi conhecido mais ou menos desde 1950 em diante. E o pessoal até hoje não acredita. Sim. E agora, quando se faz os geradores de ozônio, o plasma é bastante amplo. Nós temos um plasma quente e um plasma frio. Sim. O plasma quente, por exemplo, é o sol. O sol é um gás ionizado que está cogerando energia constantemente. Todo mundo queria fabricar o sol no laboratório, mas até agora nós não conseguimos. Aí vem os plasmas frios e parte destes plasmas frios se utiliza para fazer o gerador de ozônio, que são as descargas elétricas com pontos não equilibrados, que são um pouco instáveis. Então, este plasma frio, exatamente, quebra as moléculas de oxigênio para formar a molécula de ozônio. Sim. O oxigênio são O2 e quando vem um átomo de oxigênio, se junta O2, forma O3. Então, na descarga elétrica é o que se forma o O3. Eu posso falar que o ozônio também é um plasma, doutor? Quando é o ozônio em forma de gás, já não é um plasma. Agora, quando está lá dentro da descarga, ele faz parte do plasma. Quando está na máquina gerando. Sim, quando está gerando. Quando se gera, se forma uma espécie de choveiros, tipo filamentos. Sim. Então, nesse momento é que ele é um plasma. E aí depois ele vira gás. Vira um gás. Quando que começaram as primeiras pesquisas da aplicação do ozônio, da ozonioterapia na área da saúde? Ele tem um efeito altamente oxidativo. E quando que isso começou a ser praticado na área da saúde? Começou em Cuba, né? Sim. Na verdade, quando se começa a ozonioterapia, se descobre a fórmula, se sabe, desde 1840. Mas, na época, eles já tinham feito ensaios microbiológicos. Então, tem 1850, tem Demetris e tem muitos trabalhos onde se verifica que o ozônio é um germicida. E esses trabalhos avançam durante a época de 1900. Eles chegam em 1914 e chegam a utilizar o ozônio como sendo um germicida para tratar feridas. Externo, por enquanto. Externo. Tudo de forma atópica. Mas já tinha ensaios de aplicação do ozônio em sangue de cabal. Via retal ou via venoso? Via venoso. Sim, venoso. Ainda na Alemanha. Sim. E mais ou menos em 1940, começa a ter um corpo bastante grande quando o pai da Renate Vivian, que é da Hansler, da Alemanha, o pai dele fabrica os primeiros geradores de ozônio para ozônioterapia. E começam a fazer ensaios de aplicação em sangue, da insufração retal, as auto-hemoterapias. Então, mais ou menos data dessa época, as aplicações de ozônio da forma como nos conhecemos hoje em dia. Tem uma experiência para contar que aconteceu ontem. Muito interessante. Eu sempre soube da auto-hemoterapia com ozônio, que você pegava a seringa de ozônio, tirava o sangue, ozonizava o sangue e aplicava o sangue. Mas falaram para mim que poderia aplicar o ozônio também, junto com o sangue ozonizado. Sim. E eu fiz isso ontem. Sim. É isso mesmo? Sim. Tem várias modalidades. Por exemplo, aqui nós não utilizamos a forma que os cubanos utilizam a aplicação de gás intramuscular. Isso se considera um tratamento sistêmico. Sistêmico? Sim. Então, se vai só o gás, você aplica intramuscular e considera esse tratamento sistêmico, se colocar sangue vai ter um sistêmico com a auto-hemoterapia e o gás também. Então, está correto isso também. Mas tem que ser intramuscular, sim. Mas tem que ser? Intramuscular. Intramuscular, sim. E quando começou a aplicação retal, por exemplo, as pesquisas com auto-hemo? Quando que começaram? Quanto tempo tem essas pesquisas? A data se precisa das auto-hemoterapias, não se tem assim, bastante pontualizado. Mas vou contar um pouco mais, um pouco do final. Em 2010, teve o congresso em Cuba, um dos últimos congressos, que infelizmente por toda a pandemia também não conseguiram fazer o ano passado. E em 2010, o professor Frank Fernandes, ele apresentou um trabalho de ozonioterapia de quase 20 anos, onde as concentrações de ozônio que se utilizavam em insuflação retal eram maiores de 40. Inclusive, no livro dos cubanos está valores de 57, 60. E existe uma seringa que serve como calibração dos italianos, que chegava até 100. 100 ml? 100 microgramas por ml. 5 microgramas? 100. E é uma concentração bastante alta. Equivale a 100 gamas? 100 gamas, seria. 100 miligramas por litro. O trabalho com 20 e... Então, mas utilizavam antigamente isso. E depois desse congresso... Nesse congresso, o doutor Frank Fernandes apresenta um trabalho onde ele diz que acima de 40 não tem benefício. Sim, nós temos uma curva de benefício, vai subindo, mas acima de 40... Declina. Declina. Então, a partir de aí, se escreve essa declaração de Madrid, que chamam protocolo de Madrid, que limita a concentração de ozônio para insuflação retal em 40. Então, desde então, se conhece que a insuflação retal tem que ser menor de 40 para ter benefício. Vamos continuar falando disso, eu vou pedir para o Talibã. Talibã, não precisa mexer na tua cintura, não. Homem bomba. Para a gente colocar o nosso GCs. A Gisele Ivan Troba está assistindo com a gente. O Cacurso e o Ulf fala... Buenas, Baldan. Que programa? Além de aprender espanhol. É isso aí. Além de aprender espanhol, é um grande programa. Vamos aos nossos GCs. Deu certo aí? Acertou a nossa suíter? Ou a gente tem que plantar bananeira aqui? Ainda não. Vai conseguir, não? Vai ter que ser na edição. Vai ter que ser na edição. Então, vamos lá. Eu vou tentar lembrar tudo de cabeça. 97719-2266. É isso mesmo? 97719-2266. É para falar, marcar consulta comigo e tirar as suas dúvidas. Quem atende é a Cauani, que está aqui presente com a gente. Está aprendendo espanhol e ozonioterapia, não é, Cauani? Tem a Raíssa também, que vai ajudar nas edições dos programas, também está presente aqui com a gente. São as nossas duas colaboradoras. Tem o site. O importante é a loja, loja.jcbaldan.com.br. Tem todos os equipamentos da Nova Ciência. Tem os produtos fitoterápicos com impregnação de frequência com o Potentizer. Loja.jcbaldan.com.br. Onde eu recebi uma paciente que começou a tomar o floral indígena. E falou que entrou em pânico. Que ela melhorou tanto e depois, quando acabou, ela entrou em pânico. Onde ela veio e levou dois frasquinhos. Porque ela se sentiu grande melhora. São fitoterápicos com impregnação de frequência com o Potentizer. São fórmulas indígenas e ainda eu fiz uma vária pesquisa com aminoácidos e ampliei as fórmulas fitoterápicas. Eu gosto muito dessa linha, porque foram anos de pesquisa para poder gerar isso. Eu quero também dar o telefone da Lauren, a gracinha da Lauren. Que é o 956-875-835. 956-875-835. Que eu quero anunciar que vai ter o curso básico da microscopia. Dia 20 e 21 de fevereiro. Não é de janeiro. 20 e 21 de fevereiro. Eu, obviamente, vou assistir, pelo menos online. Dia 20 e 21 de fevereiro, sobre microscopia. O curso básico. Em março, próximo mês, vai ter o curso avançado. Nesse curso vai se falar sobre os equipamentos para microscopia de campo claro e campo escuro. Análise completa do sangue, avaliação do terreno biológico, teste oxidativo, funções orgânicas, pleomorfismos de Bechon e Enderlein e o monomorfismo de Pasteur. Então, o básico dia 20 e 21 de fevereiro. O avançado será em março. Mais informações pelo telefone 956, WhatsApp, 956-875-835. Aline Moraes chegou agora. Boa tarde, boa tarde. Aline, seja muito bem-vinda. Ana Paula de Cristo. Doutor, o ozono é bom para a circulação sanguínea das pernas? Obviamente, né? Mas quem vai responder é o doutor Vilfredo. A minha filha, que é a filha da Ana Paula, doutor Vilfredo, tem 21 anos e tem muitos problemas de circulação onde as pernas incham muito. O que você tem a dizer? Bom, quando se fala, e aí vamos falar do Covid também juntos, porque quando se fala de ozônio aplicado de forma sistêmica, ele tem vários benefícios. Entre eles, um deles é melhorar o sistema imunológico. Você está falando retal, né? Ou muscular. A aplicação sistêmica se considera a insuflação retal, as automoterapias maior e menor, são basicamente essas três. Tá, mas a retal já é de bom resultado. Sim, de bom resultado. Sim. Então, quando se faz uma destas aplicações sistêmicas, se tem os benefícios que tem é melhorar o sistema imunológico. Então, por que serve para a Covid? Aí, pensamos no sistema imunológico. Aí, quando o ozônio entra no nosso organismo, ele desaparece da forma de ozônio, porque ele reage com uma série de produtos e forma uma série de subprodutos. Entre eles, tem os óxidos de nitrogênio. Estes óxidos de nitrogênio são responsáveis por deixar, melhorar a circulação sanguínea. Então, isso já estaria respondendo a outra pergunta. Já estaria respondendo. Então, quando dizem, por que trata um paciente de pediabético, não? De forma sistêmica, primeiro. Primeiro. Para melhorar a circulação sanguínea, não? E aí, de forma atópica, se faz o tratamento da ferida quando tem ferida. Sim. E isso aqui também serve quando se pensa no Covid, não? Sim. Porque se evita, pelo menos, a formação de coágulos, desde que esteja utilizando ozônio. E assim é falar que aumenta o sistema imunológico. Sim. O sistema imunológico, melhoramos e melhoramos a circulação sanguínea. Então, pelo menos estamos protegidos. Mas, não protegidos assim para sair sem máscara, não. Por favor. Continue usando máscara. É, o doutor Wilfredo faz parte da casta científica que fica toda cheia de dedos para falar as coisas. Porque aqui a gente quase foi crucificado no começo da Covid. Porque a gente falava exatamente isso. Quer dizer, a opinião particular minha, inclusive, né? Que muitas pessoas não concordam. Tá bom, pode não concordar. O contato com o vírus, eu defendia naquela época, já há um ano atrás, quase um ano atrás, foi a partir de março, abril, né? Em que o contato com o vírus praticamente é impossível de você não ter. O importante era fazer com que o sistema imunológico, tua saúde ficasse boa, para que você pudesse enfrentar... Sim, exatamente. Né? Quer dizer, eu vejo, eu fui para Minas, aí eu vi gente correndo no parque com máscara. Num parque vazio. Quer dizer, você fala, bom, o que essa pessoa está fazendo, né? Eu estive em Campinas, no curso do doutor Nelson Modesto, tinham 15 médicos, nós estávamos todos separados, ninguém usando máscara. Inclusive chamaram, pô, vocês não estão usando máscaras. Aí o doutor Nelson até falou, olha, tem estudos hoje, já está se estudando sobre isso, que a máscara faz mais mal do que bem em áreas públicas. Já estão se falando sobre isso. Você vai pegar o metrô, você vai entrar no ônibus, na área aglomerada, tudo bem, vamos usar máscara. Agora, você correr na rua, vazio, não tem ninguém na praça, você ficar usando máscara é uma coisa que não faz sentido, ou faz, doutor Alfredo? Não, mas se está sozinho, praticamente não tem... É? Às vezes eu vejo o cara com o carro fechado, todo o vidro fechado, o ar-condicionado e com máscara dirigindo o carrão lá. Você fala, mano, não é possível, né? É muita, muita nóia, né? A crise, é, isso aí é um pouco de crise. Ana Paula de Cristo, quero muito conhecer sua loja. Clica lá, www.lojacebaldan.com.br, conheça lá, estamos à disposição para suas dúvidas. Aline Moraes, boa tarde, Anjos do Guilherme também. Anjos do Guilherme pergunta, gostaria de saber sobre o zono retal ou muscular para crianças com paralisia cerebral ou muscular? Olha que pergunta interessante. Qual seria melhor, a retal ou muscular? Não, quando é criança é a retal. Retal, retal, né? Retal, retal. Porque mesmo porque arde, né? Sim. Arde. Não, criança sente dor, né? Então você tem que aliviar as dores. Não, e adulto também, né? Sim. Eu vi ontem o que ia receber o zono muscular, arde. Eu também às vezes aplico, também algumas pessoas... Não, mas é assim mesmo. Não, e tem trabalho sobre isso, né? Tem o doutor Benjamin Arenas, que... Ele é cubano, está no Peru. Ele já veio muitas vezes para os cursos, congressos que organizamos aqui. Ele tem um trabalho que... Vou contar a historinha dele, mas... Tinha um paciente que caiu jogando futebol, criança de 12 anos, e cresceu um tumor dentro da cabeça. Não era... Sim. Se era o tumor ou era o impacto, eles não souberam precisar. Mas aí eles fizeram cirurgia e a criança ficou... Paralisada. Paralisada, sim. Por um bom tempo. Sim. Aí, lá no hospital em Cuba, eles não tinham mais o que fazer. Aí mandaram para dependência de ozonoterapia. Aí eles fizeram insuflação retal. Dentro do protocolo que falam, 20 aplicações... 20. A mãe sempre diz, não, aplicou, não melhorou. Aplicou, não melhorou. E depois dos 20, que terminou, aplicou, não melhorou. Puxa vida, o que aconteceu? Levaram a criança, levaram do hospital para casa, ficou em casa, e depois do seguinte dia que chegou em casa, começou a levantar o braço. Isso foi uma emoção... Depois de 20 aplicações. Sim, sim, sim. Depois, como quem disse, já não tem o que fazer, então leva para casa. Para fazer fisioterapia, coisas desse tipo. E aí começou a levantar o braço, ele levantou, saiu da cama, começou a andar. Então, a resposta com ozonoterapia, tem casos de dor que você sente imediatamente. Mas tem casos como isso aqui? Tenho que te interromper. Você tem que fazer um tratamento. Tenho que te interromper, porque é importante. Eu tenho que contar uma história familiar, inclusive. O doutor Arthur Rodrigues Baldan, que é meu filho, é ortopedista. Aliás, quero que ele faça o curso contigo. Ele chegou um dia, ele com o meu consultório, ele chegou com a esposa, cadernetologista. Ele chegou, ele treina, e ele estava com uma dor coxa femoral por conta de uma lesão. Aí eu perguntei, você está com dor? Estou. Estava mancando. Falei, vamos fazer ozônio. Frase de estudante de medicina. Você pode imaginar, não? Pode imaginar? Sim. Aí ele falou, ozônio mata. Eu falei, pois é, eu sou seu pai, eu não te perguntei nada, deita na maca e cala a boca. Ele deitou como filho, quietinho, saiu de lá e falou, pô, mas não é que passa? Não é que melhora? Eu falei, ah, melhora. Você está achando que eu estou aqui brincando? É. Não é que melhora? Melhora. Então tem isso também, né? Quer dizer, hoje, ainda hoje, por conta de uma formação acadêmica estreita, meia caolha, meia... seguindo determinado tipo de formação, ainda tem esse preconceito com a formação médica? Sim, eu acho que é. Além dessa formação médica que se está tendo hoje em dia, é que a mente vai se fechando. Cada vez mais, né? Você não tem alguém com a mente aberta que aceite ou puxa a vida. Se isso aqui funciona, por que eu não posso usar? Ah, porque tem um código de ética. Sim, código de ética é a vida, eu acho. Claro, né? Sim. É que nem a cloriquina ou a ivermectina. Ah, não tem evidência científica. E o que fizeram com os pacientes com Covid? Tem alguma evidência? Apresentar corticoide, analgésico? Tudo é experimentado. Que evidência tem? Tudo é experimentado. Que evidência tem? Você pensa que o pessoal é tudo assim, né? Tudo com aquelas viseiras. Você fala, bom, evidência científica, tá bom, não tem. E o que você está fazendo? Tem evidência? Não, não tem. Nenhuma. Nenhuma evidência. Né? Bom, mas enfim, aí você estava dizendo da questão da código de ética que tem que fazer como nós fazemos. Nós temos uma visão comercial, que precisamos trabalhar e de dinheiro como todos, mas nós temos uma visão ética de ajudar as pessoas de uma menor maneira possível, né? Sim. Não, eu tenho, assim, elogios assim de muitas pessoas que me ligam às vezes, me mandam mensagem. O que eu fiz? A mudança de vida. Eu não fiz. Eu fiz a minha parte. Eu trabalhei para fazer uma máquina que serve para a saúde, né? E de outro lado, a divulgação de cursos que muitas vezes os que fazem os cursos têm famílias que estão precisando. Então, eles vão às vezes para soluções da família, né? E aí acaba se multiplicando toda a divulgação da zoonoterapia, né? Isso aí, esse, o trabalho que fizemos com a medicina veterinária que foi aprobado pelo Conselho Federal de Medicina em dezembro do ano passado, né? Sim, nós estamos organizando já o quinto simpósio de zoonoterapia na medicina veterinária e sempre crescendo, sempre crescendo e cada vez mais com aquela base científica. Temos ao redor de 14 universidades no Brasil fazendo pesquisa com zoonoterapia. E, infelizmente, estamos conseguindo colaborar com todos. Não, inclusive, um dos aspectos mais interessantes que a gente sabe que, historicamente, né? Os cavalos de corridas, né? Que fizeram suflação retal, tiveram uma performance muito melhor do que os que não fizeram, né, Dr. Wilfredo? Sim, sim, isso está cada vez mais evidente, né? Temos atletas internacionais que, inclusive, postaram fotos que têm usado zoonoterapia, né? Então, eu acho que essa parte esportiva ainda se está, como que dizem, se está desabrochando, né? Sim, sim. Mas o benefício é grande, né? Para quem está usando, sobretudo. A conexão caiu, o Talibã. Está? Está arrumando? Então, estamos arrumando aqui, mas, enquanto isso, a gente está mantendo aqui o nosso programa. Deve estar andando por aí. Tem duas questões que eu quero conversar com o Dr. Wilfredo para terminar o nosso programa. Uma delas é em relação à própria Covid. Como eu disse há pouco, desde o princípio, nós sempre defendemos a necessidade e a importância de manter o sistema imunológico funcionante, operante, da melhor maneira possível, durante essa fase. Não só durante essa fase. Na verdade, o sistema imunológico tem que funcionar bem durante todo o tempo. O que que se tem feito de pesquisas, não só para prevenção, como para tratamento de pacientes infectados com a Covid-19, Dr. Wilfredo? Então, a pesquisa mesmo está um pouco travada. Por conta de? Legalidade. Burocracia. Burocracia. Então, tem projetos de pesquisa que foram aprovados aqui no Brasil, onde eles exigiam uns valores exorbitantes como parte da aprovação do projeto. Essa é uma burocracia que realmente é difícil vencer, porque as empresas não têm esse cacife tipo indústria farmacêutica de bancar esses valores. Sim. Então, por causa disso, ele ficou travado. A ABOS, a Associação Brasileira de Oceoterapia, conseguiu e está fazendo uso deste projeto aprovado. E, de outro lado, tem a Sobom, também tem aprovado o projeto e estão fazendo lá em Porto Alegre. Então, a nível de pesquisa aqui no Brasil, estão sendo realizados esses dois grupos. E, com certeza, os resultados avançam aí logo, logo. De outro lado, conheço lá no Peru o grupo do Hospital de Seguro do Calhau, que eu vou lembrar o nome depois. Então, eles criaram uma ala de Covid. E a médica que está dirigindo, ele falou para todos os funcionários, vocês podem se aplicar o ozônio de forma retal, de forma preventiva. Isso aqui não está, está fazendo de uma forma preventiva, e é voluntário. E, de outro lado, começaram a tratar pacientes que chegavam para a enfermaria, e de outros que já chegavam para a UTI. Então, e no seminário que tivemos o ano passado, e no encontro também que tivemos, foram apresentados os resultados disso aí. Então, você tem resultados, tanto na parte clínica e na parte, assim, de UTI. Sim. É assim, não salvaram todos a UTI, mas grande parte se salvou. Os da enfermaria se salvaram todos, de uma forma mais rápida. Qual que foi a importância da aplicação do ozônio nesse resultado? Basicamente, aumentar a circulação sanguínea e aumentar a oxigenação. Sim, mas... A nível celular. Isso foi o... Assim, você diria o quê? 60%, 80% de melhora foi por conta do ozônio? Você conseguiria arriscar um número aí, não? Então, elas mostraram um resultado de 70%. 70%. 70%. É bastante. É bastante. É bastante para... Lógico que... Isso na enfermaria ou na UTI? Na enfermaria. Na UTI, como o número foi pequeno, então, dizer 1 de 4 é 75%. É verdade. Isso mais ou menos... Então, ainda os números são pequenos para fazer... Uma amostragem, né? Sim. E a ideia é que não cheguem na UTI. Sim. Isso aí é o... Agora, a aplicação... Essa é uma grande dúvida e isso tem a ver com a minha segunda questão que eu quero tratar contigo. Em relação à oxidação. Obviamente, o ozônio tem... Um estresse oxidativo importante. E ele pode ser durante 20 sessões, 20 dias seguidos, doutor? Sim. Os que estudaram mais foram os cubanos. A insuplação retal, sobretudo, tem uma longa data disso aí. Sim. E eles têm o protocolo que fazem os 20 dias seguidos. Dentro desses 20 dias seguidos, vou falar assim, de segunda a sexta, descansa sábado e domingo, porque também eles descansam. É, porque senão... E aí eles fizeram isso. Aí, alternativamente, aí criaram aquele... Você pode fazer em dias alternados, mas o número continua sendo 20. 20? Sim. E aí... Aí você descansa três meses e depois faz outra vez esse protocolo. Esse de 20 sessões, quando descansa sábado e domingo, pula, exatamente. Então, são cinco semanas. Sim. Cinco semanas... Não, quatro semanas... Quatro semanas, né? Quatro semanas de cinco dias. Quatro semanas, certo. Todo dia? Todos os dias. 60 meses? Inclusive, agora no... Agora no Covid, acho que... Te passei um artigo, eu acho, sobre o Covid, que publicou o Benjamim, a doutora Silvia e o doutor Calunga, que são os bambambãs do ozônio. Sim. Assim, passei uma pesquisa. Sim. Onde eles fizeram um protocolo para quem tem Covid, fazer duas vezes por dia. Fazer de manhã e fazer à tarde. Está publicado as recomendações que eles fizeram nesse trabalho. Sim. E aí, qual a dosagem? 60 é... Cinco seringas? São três seringas de... De 60? De 60. Com 20 gamas? Com 20. Que varia até 35, eu acho. Já não estão usando mais 40, mas estão usando menos de 40. Com 20 gamas já é o suficiente? Sim. Sim. Preventivamente, para a Covid, o senhor recomenda? O que o senhor acha que a população poderia utilizar o ozônio como preventivo? Sim, o que se fala, sobretudo os que... Eu não trato pacientes, mas eu acompanho o grupo que está tratando. E eu estive até a semana retrasada em Lima e estava na clínica do doutor Benjamim. Ele tem uma clínica que parece um sensor. Quantos pacientes com Covid ele tem? Nas últimas semanas, começou a encher. Ele começou a colocar alertas, alertas de que já estava abaixo. Aí começou a encher. E o que ele faz é fazer insuflação retal. Ele me disse, eu não tive um fracasso, ou um paciente que morreu. Mas todos os pacientes saíram daqui com vida. Com vida? Com vida. Uma sessão por dia? Sim. Tem pacientes que eles receberam duas vezes por dia. De insuflação retal. Aqui no Brasil, como é que está a questão do avanço da ozonoterapia? Sobretudo na questão da insuflação retal. Está crescendo, as pessoas estão buscando mais informações. O trabalho da voz, o trabalho da sociedade de divulgação do ozônio. Está crescendo isso? Ou está meio estacionado, doutor? Está, eu diria que está um pouco estacionado. É a minha sensação. Também essa pandemia fez parar um pouco. Porque o receio de se estar agrupando, o receio de estar organizando cursos. Existe sempre esse receio. Entretanto, tem hoje em dia os conselhos de enfermagem, de fisioterapia, de farmácia, biomedicina. Isso de forma aberta. E aí está legalizado para todos esses conselhos. Sim. O conselho de medicina apenas está liberado de forma experimental. Não? Que é o que estão fazendo com o Covid. Então, os profissionais que sabem desta informação, certamente estão usando. Agora, se a polícia coloca uma arma na minha cabeça, fala quem que é, eu não sei. Mais ou menos, é isso. Infelizmente, para salvar vidas está acontecendo isso. Sim. E isso aí é o que praticamente indigna para profissionais que estão sabendo como salvar vidas e não conseguem. Ontem me falaram para escrever um documento para quem entre em um hospital lá em Belo Horizonte. E queria entrar. E eu fiz um documento mais ou menos básico. E eu falei, completa o quê? Está faltando. Então, tem que fazer uma burocracia, uma autorização, dizendo, cadê a literatura para entrar? Não? É uma coisa que... Se tudo está sendo experimental, não pode permitir deixar um experimental mais somar em cima disso? Pois é. Pois é. Tem um lobby que parece que quer que a dificuldade seja maior do que a solução. Eu não quero nem entrar na questão da vacina, porque eu vou criar mais polêmica do que solução. Nem vou começar a falar aqui, né? Porque, inclusive, a gente da família, a gente... O Neto Pinhataro, abraço aos amigos. Muito obrigado, Neto. Seja bem-vindo. O Ed Boldão voltou também. Esperamos que o nosso sinal voltou. O Neto Pinhataro, sabe quem é, né? Sim. O dentista também, o nosso colega, nosso amigo, da... Esqueci, da Bioel. É Bioel? Acho que é Bioel. É, né? Bioel, né? É isso mesmo. Neto, você precisa voltar aí, qualquer hora, aí, na... Sou fã do Vilfredo, Malu Borges. Obrigado, Malu. É isso? Malu Borges. Também sou fã, viu? Nessa aí, nós estamos os dois juntos. Nós estamos os dois juntos aqui. Doutor Vilfredo, por que que tem esse grande problema, uma coisa incrível, que dá dificuldade de a gente divulgar o ozônio e outras práticas, como a própria acupuntura, né? O pessoal agora fala, ah, agora o medicino chinês pode fortalecer o sistema imunológico. Agora estão falando isso? Sim. Cinco mil anos que a gente fortalece o sistema imunológico agulha. Sim. Tem... Se conhece o deputado Scherini? Sim. Ele está organizando uma frente parlamentar de todas as PICs, de qual também sou parte, me convido. E eu acho que ele vai conseguir aprovar alguma coisa lá no governo. Agora, o problema é isso aí, quando todas as normas devem ser feitas pelos conselhos. E aí embaraça tudo, né? Embaraça tudo. Deputado não entende nada de saúde. Aí os conselhos também trabalham contra? É. E aí vai falar, bom, e aí, como é que a gente trabalha? Né? E aí fica aquele... Como se legaliza isso aqui? É. Depende do conselho. O conselho não aprova. E também cede, o conselho também se cede e se submete a pressões mercantis e comerciais também, diga-se de passagem. É, essas coisas acontecem. Acontecem. Agora, acontecem, mas quando a gente está falando de vida e morte, a coisa fica um pouco séria, né, doutor Vifrena? Porque é impossível, né? Nós temos um governador aqui que vai receber vacina no aeroporto. Quer dizer, a vacina precisa ser recebida pelo governador? Que história é essa, né? O governador fala o que pode, o que não pode, o que deve na área da saúde, o político fala... Nós estamos vivendo tempos difíceis, viu, doutor Vifrena? É, parece que a crise faz eclodir, como dizem, os problemas, né? Bom, mas a crise também significa crescimento. Todos nós estamos passando, a sociedade como um todo, está passando por essa grande febre, por essa grande crise, que esperamos que todos nós cresçamos com tudo isso. Esperamos todos crescer com tudo isso, inclusive a sociedade mundial, as pessoas como um todo, etc. e tal. O senhor acredita que o ozônio pode ser estabelecido em políticas públicas de saúde para prevenção de doenças? Eu imagino que sim, porque é questão apenas de que aprovem um protocolo. Se aprovar um protocolo de aquilo que estão fazendo de forma experimental, se é aprovado, eu imagino que isso deve entrar muito mais facilmente. Porque o Conselho Federal de Medicina, ele disse que ele não aprova por causa de que falta trabalho científico. Então, os trabalhos científicos que foram apresentados para ele, dizem que não são suficientes, ou não são classe A. Aí, quando você vê, e os outros fármacos têm artigos publicados classe A? Nenhum. Não tem. Nenhum. E aí, aí se vê os interesses de onde estão vindo todas essas portas fechadas, não? Então, isso eu acho que o que está fazendo é que se atrase, mas o que vai vencer é, como dizem, é a ciência e as massas utilizando isso ninguém vai conseguir negar. Assim como a acupuntura. A acupuntura se legalizou depois de quantos anos de estar sendo utilizada? Em 1985. Eu fui na época que fazer acupuntura era charlatanismo. Os médicos eram acusados de charlatanismo, na época que eu já fazia acupuntura. Aí depois agora eles queriam que só eles fizessem. Não, agora é ato médico. Quer dizer, como se a ciência acorda de um jeito e dorme de outro. Aliás, a doutora Nisi falou uma coisa muito interessante nessa entrevista. Que a medicina é uma... Como é que era? Era uma coisa permanente de verdades mutantes. Toda hora está mudando. Sim. Porque hoje é muito científico, amanhã tem outra informação e a coisa vai mudando. E é curioso, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina aqui, ele não aprova, não reprova os cursos. Não tem interesse em saber o que é o sonoterapia. É uma coisa assim curiosa, não? Como quem disse? Eu não estudei na faculdade, então não serve. Ah, essa posição do meu filho que fala, o Zônio mata. Isso. O Zônio mata. Mais ou menos. Ok. Agora, nós fizemos o curso lá em Lima, foi em 2009 ainda, e fomos utilizar o espaço do Conselho Federal de Medicina. Aí, eu conversei com o presidente, e ele me, assim, parabéns, parabéns, porque nós precisamos de gente assim, que traga coisas que... Gente com mente aberta, com mente aberta. Doutor Fernando, a gente vai acabar o programa antes de acabar? Você coloca para mim, por gentileza, ou coloca os seus contatos, você vai fazer algum curso? Como é que está agora? Sim, no site do ibo3a.com.br. Repete, repete, repete. I-B-O-3-A. I-B-O-3-A.com.br. Você podia arrumar um site melhor, hein? Fala sério. No Instituto Brasileiro de Osonioterapia.com.br, beleza. O que mais? Aí, nós temos a lista de cursos, temos curso de veterinária semana que vem, em Americana, temos o curso de enfermagem, de 120 horas, temos o curso de habilitação e odontologia, temos o curso para podólogos no mês de fevereiro, depois temos o curso avançado de ozonioterapia na medicina veterinária no mês de março e abril, em dois módulos. Eu quero que você me chame quando eu tiver algum para ortopedistas, eu e meu filho assistir. Sim, e depois temos, este ano nós vamos fazer no mês de setembro, o terceiro encontro científico internacional de ozonioterapia vai ser semipresencial, quem puder vai poder participar das palestras ou também vamos ter palestrantes online. Então, isso aqui... Mas vai ser presencial ou ainda não sabe? Semipresencial. Semipresencial. Quem puder estar vai, e também os palestrantes. Não sabemos como vai evoluir essa pandemia. Eu pretendo estar presente. O Neto Pinhatari escreveu, tem tempos sombrios, o filósofo, né? O Neto Pinhatari é meio Lao Tse, né? Eu acho ele meio Lao Tse, meio Zen. Meu querido amigo Neto Pinhatari. Tempos difíceis, sombrios, mas é também um momento de grande oportunidade. Tudo vindo à tona, é verdade. Apenas 10%, continua o Neto Pinhatari, apenas 10% da medicina baseada em evidências, que é outra coisa que me causa urticária, medicina baseada em evidências, né? Evidências quais, se cada ser humano tem um corpo próprio e indefinido, quais, mas enfim. Apenas 10% da medicina baseada em evidência se apoia em trabalhos níveis A. No entanto, exigem isso para refutar novas possibilidades. O Neto Pinhatari, o Lao Tse. Flávia Maria Barbim, querida, seja bem-vinda. Está assistindo o doutor José Lopes Fernandes Neto, grande amigo nosso. Um abraço para... Está mandando boa tarde. Um abraço a você, doutor Vilfredo. Tarde importante, convidado top. Aqui só tem top, viu, doutor José Lopes. Faltando você aqui para falar das micotoxinas. Estamos lhe aguardando. Antes de encerrar nosso programa, antes que o Talibã levante o seu cinto cheio de bomba, vamos dar os nossos GCs. Mais uma vez, da Nova Ciência, curso básico de microscopia, dia 20 e 21 de fevereiro. Falar com a Gracinha da Laura, 956-875-835, 956-875-835, WhatsApp com o código 11. Para marcar a consulta comigo, falar comigo, mandar recado, 11-977-19-2266. O link da loja, loja.jcbaldan.com.br. O endereço da nossa loja virtual. Paulo Sérgio Florenzano, grande amigo e irmão. Meu amigo Baldão, um abraço do Paulinho P7. Eu recomendo o Paulinho P7 fazendo grandes lives sobre aeromodelismo. Ele até me convidou para eu sair pela tangente, mas eu adoro aeromodelismo. O Paulo é um grande amigo lá da Nova Ciência, um grande aeromodelista. Fala muito das aeronaves e tal, entende bastante sobre o assunto. A câmera é sua por 30 segundos para os seus agradecimentos finais, sua comunicação final. Foi um prazer recebê-lo. Doutor Vilfredo de São José, sob chuva torrencial em São Paulo. É, exatamente. João Carlos, muito obrigado e uma vez mais parabéns pelo espaço, sempre cada vez mais crescendo, agora com mais gente aqui na equipe. Parabéns. Realmente, em tempos de pandemia, a gente se refaz e se refaz cada vez, às vezes, de uma forma bastante melhor. E a todos os ouvintes aqui também, um bom ano 2021 para todos nós. E eu fico à disposição, através da Ozone Life, ozonelife.com.br, e do Instituto Brasileiro de Ozônio, que é ibo3a.com.br. Muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos a tua presença, viu, doutor Vilfredo, a gente marcou com antecedência, mas sabemos que ele teve que mudar um pouco a agenda e praticamente vir de São José, fazer uma hora de programa e voltar, praticamente é a tarde toda, pelo qual nós agradecemos a sua presença. Eu desejo a todos um excelente ano novo, que a nossa crise sirva para que a gente possa olhar para tudo que está surgindo diante disso, como disse o doutor Neto Pinhatar, para que possamos nos reformular, sempre crescer diante dessa febre, desse crescimento importante causado pelo sofrimento da Covid-19. Desejo a todos um excelente final de semana. Próxima sexta-feira é a doutora Anline Ambrosio, é uma pessoa, é uma ginecologista, mas com especialização na área da sexologia. É isso? É isso. Então, bom final de semana a todos. Boa semana, sexta-feira, 14 horas, ao vivo aqui novamente, pela TV Guarulhos, com o Brasil e pelo Facebook. Obrigado pela audiência. Obrigado por assistir.